Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Que bom ter a sua companhia neste domingo, dia 14 de julho de 2024. É um dia muito especial para mim, porque é o dia do meu filhote estar assistindo lá de casa. Beijo, filho. Confere só o que a gente preparou para você. Agrodefesa amplia até novembro o prazo de vacinação contra a bruncelosa em Goiás. O Estado exportou mais de 6 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2024. Estamos no período de safra do mamão e você vai ver os cuidados que um produtor precisa ter para garantir a qualidade do fruto. Laboratório da Agrodefesa começou a fazer um tipo de análise para detectar bactéria altamente prejudicial à saúde humana. E o repórter Leonardo Gonçalves foi até Nova Veneza mostrar como se faz um prato tipicamente brasileiro, a feijoada. E a música é por conta dela, da maravilhosa Jordana Félix. E a agrodefesa ampliou até novembro o prazo de vacinação contra a bruncelosa em Goiás. Quem conta mais para a gente é a Camila Rodrigues. O motivo é a falta do imunizante B19 no mercado. Agora os pecuaristas terão 120 dias para regularizarem a vacinação do rebanho, composto por fêmeas bovinas até 12 meses, sem ser mutado pelo atraso na vacinação contra a bruncelose e sem a obrigatoriedade de vacinação assistida após os oito meses de vida. Antes da emissão da portaria, o pecuarista tinha que comprovar a vacinação de fêmeas bovinas na fase dos três aos oito meses de vida, tendo como opção dois tipos de imunizantes. O B19, que só é aplicado na faixa etária de três a oito meses, e a RB51, que pode ser utilizada dos três meses em diante, sem restrição de idade. Por causa da falta da vacina, muitos produtores não conseguiram imunizar os animais durante essa fase. Agora, o pecuarista que não teve imunizante disponível neste período vai poder regularizar a vacinação do seu rebanho fora do período obrigatório, chegando até os 12 meses, sem pagar multa por isso, e está temporariamente liberado de fazer a vacinação assistida. A única medida disciplinar que segue é o bloqueio da sua ficha cadastral no Cidago para emissão das guias de trânsito animal. Ela só será liberada quando a vacinação for comprovada no sistema. Segundo a Agrodefesa, somente os médicos veterinários cadastrados na agência poderão aplicar a vacina de brucelose. Se você se encontra nessa situação, busque regularizá-la o mais breve possível com a vacina RB51, que segundo os laboratórios fabricantes, já está disponível para atender a demanda. É muito importante que você nos ajude a combater a brucelose em nosso estado e amplia a sanidade de seu rebanho e a oferta de leite e carne segura e própria para o consumo humano. E chegou a hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nos meses de seca, as propriedades rurais costumam sofrer com incêndios que trazem grandes destruições. Para evitar isso, o Senar Goiás oferece qualificações ideais para produtores e funcionários. Com a gente hoje aqui no estúdio está a Yanuzi Vargas, que é coordenadora de FPR do Senar Goiás. Yanuzi, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui para falar de um assunto tão importante, ainda mais agora, na época de estiagem. Conta para a gente mais sobre esse manejo integrado de fogo em áreas agrícolas. Bom dia, Nayara. Um prazer estar aqui divulgando os nossos treinamentos. Realmente, nessa época do ano em que a gente tem a umidade muito baixa e a velocidade dos ventos muito alta, esse treinamento de manejo integrado de fogo em áreas agrícolas é um treinamento fundamental que é voltado principalmente para os produtores rurais, para os funcionários das propriedades agrícolas e que ensina todas as técnicas, desde a parte da prevenção do fogo até a parte de controle, de combate ao fogo. Então, ensina aí a parte de produzir, por exemplo, abafadores. Muitas vezes os produtores não têm nem condições aí ou orientações de como combater o fogo nas áreas agrícolas. Então, ensina a utilizar os abafadores, a fabricar esses abafadores. E ensina a utilizar até mesmo equipamentos que estão disponíveis na própria propriedade. Então, o próprio aplicador de defensivos que o pessoal usa como pulverizador costal, ele também pode ser utilizado no combate do fogo. Os assopradores, então todas essas técnicas. Que legal, a gente está vendo aí nas imagens. E é importante que esse produtor tenha esses equipamentos em casa e tenha esse treinamento para agir da forma correta, porque ele é o maior interessado, né? Fazendo esses aceiros, por exemplo, ao redor do pasto, ele é o maior interessado para que não aconteça um incêndio na propriedade dele. Exatamente. Os aceiros, eles são uma forma de prevenção, né? Então, durante o treinamento, o instrutor vai conduzir esses participantes a construírem, orientar eles a construírem os aceiros na propriedade. Esses aceiros são o quê? São áreas desbastadas, sem vegetação, ao redor das áreas de importância de propagação do fogo, né? Para evitar essa propagação, que o fogo pule de uma área para a outra. Então, isso varia muito de acordo com a legislação. Agora, conta para a gente como que faz para solicitar esse curso, tem agenda para a próxima semana, é de graça? É de graça, né? O Senar oferece esses treinamentos de forma gratuita. O próximo treinamento é em Niquelândia, dia 18, mas caso algum ouvinte, algum público queira solicitar esse treinamento, é só ir através do sindicato rural do seu município e solicitar junto ao sindicato rural que a gente agenda no município. Gente, é muito importante esse treinamento, viu? Para evitar aí uma perda total, às vezes, de uma produção. E, ó, telefone aí na sua tela, site também, para mais informações. Obrigada, viu? Eu te agradeço. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho, você sabe que é muito rápido. Daqui a pouco, aqui no Agro Record Goiás, é destaque no primeiro semestre na exportação, viu? E ainda, o repórter Léo Gonçalves foi até a cidade mais italiana de Goiás. Nova Veneza mostra um prato tipicamente brasileiro, ao som da cantora Jordana Félix. Estamos de volta com o Agro Record, agradecendo sempre a sua companhia aí do outro lado. Lembrando que quando o Agro Record acaba, ele vai na íntegra, isso tudinho, lá para o nosso YouTube. Já acessou o YouTube da Record Goiás? Não? Então, acessa aí. Inclusive, já conferi o último programa, gente. Foi gravado todo do Araguaia e ficou demais, né? Que bom, que bom. Graças à sua audiência, foi um sucesso. Olha, vamos agora para o mercado agropecuário. Chegou a hora das cotações. Vamos à tela, então? E a gente começa agora com a cotação da soja. Vamos ver quanto que a soja está sendo negociada. Em Campo Alegre de Goiás, está sendo negociada a R$ 120,50. Em Morrinhos, a saque está sendo negociada a R$ 120,17. Uma variação negativa de 3,5% a queda, viu? Vamos dar uma olhadinha no boi gordo agora. Arroba na tela para você. A rouba está sendo vendida em Cidade Ocidental a R$ 205. Em Porangatu, está a R$ 200. Uma variação positiva, um crescimento de 1,7% na rouba do boi. Agora chegou a hora do milho. Vamos dar uma olhadinha, então, aí na tela da saca do milho. Está sendo negociada a R$ 40,55 em Montes Claros de Goiás. E em Rio Verde, está sendo negociada a R$ 40,00. Uma variação negativa também. Olha a queda do milho e da soja, 3,3%. E Goiás é o segundo estado que mais exportou no primeiro semestre entre os membros do Consórcio Brasil Central. Quem vai contar tudo para a gente desse feito é o Gabriel Almeida. Goiás exportou mais de US$ 6 bilhões no primeiro semestre de 2024, segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Foi o oitavo maior valor entre os estados e o segundo entre as unidades federativas que compõem o Consórcio Brasil Central, ficando atrás apenas de Mato Grosso. No mesmo período, as importações alcançaram um montante de mais de US$ 2 bilhões. Goiás ficou em 11º lugar entre os estados. Entre os países que Goiás exportou estão China, Estados Unidos, Indonésia, Vietnã, Holanda, Espanha, Tailândia, Índia e Reino Unido. Entre os principais itens comercializados estão a soja, a carne bovina e o farelo de soja. O Estado também importou medicamentos e produtos farmacêuticos, adubos e fertilizantes, medicamentos veterinários, partes e acessórios automotivos e máquinas agrícolas. Que legal, né, gente? Você viu ali o número da carne, né, do boi? Teve um 12% aí de exportação em países que antes não importavam nossa carne por conta da aftosa, da vacinação. Como agora o Brasil é livre da vacinação, né, contra a febre aftosa, acabou abrindo portas para exportar para outros países que antes não importavam, fora o controle de qualidade que é feito aqui. Olha, você vai conhecer agora uma fazenda que fez um trabalho importante de educação ambiental, aproximando crianças e adultos dos animais. Vamos ver na reportagem? A Fazendinha Azul foi criada há quatro anos. Ela recebe diariamente visitas de grupos escolares, da rede pública e privada e também de empresas. Aos fins de semana, o espaço abre as porteiras para receber o público em geral, que pode interagir com os animais, passear pelas trilhas e muito mais. Além de todo esse contato com a natureza, a interação com os animais, que nem meu amigo Francisco, né, Francisco? E aí, moleque? Já viramos o brother, né, cara? Fala aí com o tio. Pois é. As crianças têm várias outras opções de lazer aqui na Fazendinha. Uma das preferidas, principalmente nesse calorão, é a piscina, com direito a toboágua, bem rasinha, viu? Dá para a molecada brincar e aproveitar muito. Aqui do outro lado, tem também o laguinho, onde elas têm uma experiência de pescaria. E lá no fundo, o Ricardinho vai mostrar para a gente, acho que uma das atrações preferidas da molecada que vem por aqui é a área do arvorismo. As experiências aqui na Fazendinha, elas passam também pela interação com os bichos. Eu estou aqui no cercadinho com o Francisco, que está ali do lado da Luana, que é a gerente aqui da Fazendinha. Deixa eu passar por aqui. Olha só. Francisco, a coisa mais linda do mundo, está esperando o papá dele e o tio está atrapalhando. Ô Luana, as crianças adoram esse momento, né? Sim, eles adoram dar mamadeira para os bichinhos, palhamos, para os cabritos. A do Francisco, quem vai entregar sou eu, dá licença. Vem cá no tio, Francisco. Aqui, ó. Aqui, vem cá, moleque. Aqui, ó. Opa! Rapaz, esfomeado você, hein, menino? Olha lá. Qual a idade do Francisco, Luana? O Francisco, ele está com um mês. Ô, meu Deus, um mês de vida. Coisa linda, rapaz. Não puxa, não, que você vai sair da mamadeira, moleque. Ele costuma mamar quanto por dia, mais ou menos? São quantas dessas que ele toma? São três vezes ao dia que ele mama. Três vezes ao dia. Parece... Olha a alegria, olha o rabinho ali com mais de mil, gente. Aí você fica imaginando, né? Você está com o filho em casa, moleque, não larga o celular, não larga o computador, não larga o videogame. Quando foi a última vez que seu filho teve uma interação com a natureza desse jeito? Acho que nunca na vida se brincar, né? Você vem aqui na fazendinha, olha que coisa legal, gente. Vou até colocar o microfone aqui do lado, dá licença. Quantas dessas ele toma de uma vez? Só uma? Ele toma duas. São duas, né? Aí, acabou ele, agora fica batendo. Vamos para a segunda? Dá licença. Aqui, Francisco. Volta aqui, rapaz. Ó. Esse espaço maravilhoso que você viu aí, todos esses bichos, estão aqui bem pertinho da gente, no coração de Brasília, para ser mais exato, no Parkway do Núcleo Bandeirante. E a responsável por tudo isso é aquela moça que está ali do lado, ó, a Fernanda. Ela vai conversar com a gente e falar um pouco mais sobre a fazendinha. Licença. Ô, Fernanda, bom? Obrigadão. Fala, moça. Bom com você? Tudo bom? Muito prazer. Obrigadão por receber o nosso AgroRecord aqui na Fazendinha Azul. Sempre um prazer receber vocês. Que coisa maravilhosa isso aqui. Um prazer receber vocês aqui, para viver essa experiência da Fazendinha Azul, desse contato próximo com a natureza e com os animais. Conta pra gente como que surgiu a ideia da fazendinha, e há quanto tempo que vocês já existem aqui? Agora, em setembro, a gente vai fazer quatro anos, e a ideia surgiu da minha vivência e do meu irmão com a fazenda. Meus pais têm fazenda, e a gente viveu a infância lá, com esse contato, cuidando dos animais, tendo essa experiência muito próxima, e a gente decidiu proporcionar isso para as crianças aqui de Brasília, para as famílias viverem esse momento único, perto da natureza. Eu fico imaginando a reação dos nossos filhos, das crianças que estão nos acompanhando, porque normalmente, infelizmente, nós vivemos numa era muito tecnológica, muito digital. Então, quando a criança consegue largar a tela e ter o contato com a vida real, com o mundo real, com esses bichos, deve ser uma coisa emocionante, né? Não, é demais, porque as crianças, e foi isso que você falou, hoje vivenciam muito as telas. Então, eles virem para a fazendinha e ter essa experiência próxima, de simplicidade mesmo da natureza, experiência pais e filhos, tendo esses momentos juntos, é de conexão, é importante, tanto para o relacionamento da família, quanto para a vivência deles ao longo da vida, de ter essa experiência, do contato, e essa vivência, ela é tão importante para proporcionar, assim, um adulto saudável, de conexão e vivência mesmo com a natureza. E olha, são mais de 30 espécies, quantas espécies hoje vocês têm na fazenda? Isso, 36 espécies de animais, entre vários tipos de galinha, lhama, bezerro, ovelha, cabrito, porquinho, jumento, vai para lá de tantos animais. Por falar em lhama, né, essa exibida que está aqui do nosso lado é a princesa, ela está o tempo inteiro querendo aparecer, olha lá, coisa mais linda. E ela também, ela interage com quem vem à fazendinha, né? Isso, os visitantes, eles dão uma madeira, dão um couve para ela, podem fazer carinho, e assim, da espécie, é natural deles cuspirem. A gente fala que a nossa, ela é, de fato, uma princesa, porque ela nunca cuspiu. Ela chegou aqui bem novinha, é da espécie, mas como ela nunca ficou estressada, a gente fala isso, ela nunca cuspiu em ninguém. E olha, tem uma outra parte muito legal da fazendinha azul, que é a questão da preservação ambiental. Eu vou convidar você de casa, Fernanda também, para a gente mostrar o córrego que passa aqui dentro da área da fazendinha, tem uma questão também de replantio, que você vai explicar para a gente direitinho lá no córrego, pode ser? Vamos lá. Vamos lá? Vem com a gente. Gente, sente a paz desse lugar. Nós estamos numa área de preservação, que fica aqui atrás da fazendinha, é uma área do GDF, mas que a fazendinha cuida, com um projeto, inclusive, de rearborização, reflorestamento, e para deixar sempre isso aqui lindo desse jeito. Fernanda, que tesouro que vocês têm aqui, menina? É uma maravilha a gente poder utilizar essa área e cuidar com tanto amor e carinho desse córrego. Esse é o córrego coqueiro e a gente cuida com muito amor, fazendo replantio de árvores do cerrado, conscientizando crianças da importância de a gente cuidar dessa mata ciliar que fica em volta dos córregos. E a gente faz o replantio. A gente já replantou aqui mais de 3 mil mudas e mostra a importância de replantar, porque nem sempre, nem sempre não, a maioria das mudas que a gente replanta, elas não vingam. Então, a criança entender que a gente precisa plantar muito para as árvores conseguirem sobreviverem e crescerem para cuidar do córrego. Mais um intervalinho aqui no AgroRecord, jogo rápido. Daqui a pouco o Laboratório da Agrodefesa faz exames para detectar bactéria altamente prejudicial à saúde humana. E ainda, uma receita deliciosa. Olha ela aí, feijoada, gente. E o som é com a Jordana Félix. Aumenta o som pra ficar bom a nossa festa. Não tem hora pra acabar o teu sorriso. Abre as portas do paraíso. Vem comigo pra gente... Estamos de volta e de volta fazendo isso aqui, ó. Te dando um abraço bem apertado. A você, nosso querido telespectador que participa a gente, sempre com a gente. Joga aí o telefone do AgroRecord pra você mandar mensagem também. Olha, eu quero mandar um abraço para a Aparecida de Oliveira do Setor Goiânia 2, que está fazendo aniversário hoje. Também a Mariana Lopes e Alzenir Guimarães de Pontalina, Mara Rosa e Felipe Alencar de Hidrolândia. E a Avelina Castro aqui de Goiânia, que não perde uma receita aqui do AgroRecord. É uma melhor que a outra, né, Avelina? Um beijo pra vocês. Você também que está assistindo a gente, manda sua mensagem, pode mandar foto, o que você quiser. Importante é participar aqui com a gente, tá? Vamos agora às oportunidades, cursos totalmente de graça pra você se inserir no mercado do agronegócio. Vamos aqui à tela, então, porque os cursos do Senar estão aqui, ó. Cursos de drones, conceitos, legislação e operação. Esse curso é online e de graça, carga horária 20 horas. Início do curso é imediato, matrícula até o dia 22, agora de julho. Informações no ead.senargeo.org.br Tem mais oportunidade aqui na tela pra você. Tem o curso de energia fotovoltaica. Esse curso é online, também gratuito, carga horária de 20 horas, matrículas até o dia 22, início imediato. O mesmo endereço eletrônico aqui pra você. Tem mais oportunidades também, cursos de graça aqui na tela. Curso de legalidade na produção de Equidius. Esse curso, Equidius, perdão. Esse curso, ele é totalmente online, a carga horária de 20 horas, início no dia 24, matrículas até o dia 22. E aqui o endereço eletrônico lá, no site do Senar, tem várias oportunidades. Quem sabe você se encaixa em alguma, se não for uma dessas, você consegue se encaixar em uma dessas oportunidades. Lembrando, gente, que os cursos são todos de graça. Laboratório da Agrodefesa começou a fazer um tipo de análise para detectar bactéria altamente prejudicial à saúde humana. A reportagem é da Camila Rodrigues. O Laboratório de Qualidade de Alimentos da Agrodefesa está fazendo análises microbiológicas para incluir a detecção e o isolamento de uma bactéria que representa risco à saúde humana, a listeria monocitogênese, que pode estar presente em alimentos de origem animal. Essa bactéria representa sério risco à saúde, podendo contaminar produtos como leite, queijos, carnes cruas e processadas e desencadear a listeriose, especialmente perigosa para grupos vulneráveis, como mulheres grávidas, recém-nascidos, idosos e imunodeprimidos. Para entender a gravidade desta doença, a listeria monocitogênese pode causar aborto ou evoluir para meningite e infecção generalizada. A Organização Mundial da Saúde destacou, inclusive, que apesar de não ser comum, o agravamento da doença pode matar. O consumo de alimentos de origem animal submetidos à inspeção oferece aos consumidores a garantia de que foram produzidos em condições seguras, minimizando o risco de contaminação por micro-organismos patogênicos e contribuindo de maneira significativa para a prevenção de doenças veiculadas por alimentos. Gente, que incrível, né? O nosso estado. Olha como é importante a ciência, a educação e o investimento na ciência também, para o controle na pesquisa, que engloba tudo, no controle de doenças, do que entra, do que sai aqui do nosso estado. São trabalhos que a gente no dia a dia não percebe, nem vê tanta notícia, mas olha só como é importante para a gente manter a saúde, não só a saúde animal, a saúde também de uma safra inteira, por exemplo, mas a saúde da gente, do ser humano. Parabéns por esse trabalho. Estamos no período de safra do mamão e você vai ver os cuidados que um produtor precisa ter para garantir a qualidade do fruto. Eu adoro mamãozinho, você gosta? Vem aqui ver na reportagem. O trabalho é delicado e as mãos precisam compensar na agilidade. É assim que a carroceria do trator vai ficando cheia de uma fruta que se colhe o ano inteiro, mas com o inverno com temperaturas acima da média para a estação, tem aumentado a produção para o período. Todo ano é colhe, né? Se colhe o ano inteiro, mas já que ele já está em alta, está com uma produção bonita, como você está vendo o pé, você tem que colher para fazer o pé se desenvolver mais e mais. Estamos em uma fazenda em Prata, a 80 quilômetros de Uberlândia. Por aqui, a plantação de mamão ocupa 35 hectares, em duas variedades, Formosa e Havaí, também conhecida como mamão papaya. A primeira é maior, pode chegar até 2 quilos. A segunda se destaca pelo sabor doce e textura firme. Em comum entre as duas, o cuidado em todas as etapas da produção. Você vai fazendo um trato cultural, né? Você traz aqui o adubo, faz toda a adubação e irrigação e aí ele vai se desenvolvendo. Vai fazendo aplicações preventivas contra algumas doenças que podem aparecer e tudo. E assim é o processo. Tem doce, tem geleia, mas geralmente o mamão é consumido como uma fruta fresca. Por isso, ainda é necessário muito cuidado mesmo depois da colheita. A fruta precisa ficar assim, na sombra, protegida do sol, já que o calor pode diminuir a vida útil do mamão. Tem todo um cuidado também na armazenagem, que é feita manualmente, para que não haja marcas na casca do mamão. Todo esse trabalho para garantir que a fruta chegue com qualidade aos pontos de venda. Uma roça que dá muita produção, né? Então, assim, o mercado também gosta do produto, porque o produto é realmente uma fruta de grande serventia e traz muita saúde para as pessoas. Minas Gerais ocupa a quinta posição entre os estados produtores de mamão no país. No estado, são pouco mais de mil hectares destinados à produção da fruta, segundo o último levantamento do IBGE. A lista é liderada pelo Espírito Santo, onde está mais de 38% da produção brasileira, o que representa cerca de 426 mil toneladas colhidas. Foi para lá que o produtor Vitório Franzão precisou ir, antes de iniciar o plantio na região do Triângulo Mineiro, em uma iniciativa pioneira. Eu conheci um plantio de um amigo meu lá no Amanhece, isso há 15 anos atrás. A gente estava tendo dificuldade naquela época, eu era cafeicultor, na época o café chegou a baixar para 45 dólares. Aí a gente viu, assim, uma necessidade de diversificar. Na fazenda, é possível encontrar pés em diferentes fases de produção. Nesta área de 10 hectares de mamão formosa, plantada há cerca de 3 meses, ainda está na época de florada e sexagem. A expectativa é colher 200 toneladas por hectare, durante o ciclo de produção que chega a 2 anos. A primeira colheita está prevista para daqui 7 meses. Nesta etapa, o foco é no controle de pragas e doenças e também na irrigação. Conforme você vê aí, tem 3 ou 4 mudas por cova. Elas vão ser selecionadas pelo botão floral. A gente vai selecionar qual é o mafrodita. O mamão tem o macho, a fêmea e o mafrodita. A gente deixa o mafrodita. O mafrodita tem o formato ideal para comércio. É mais grosso a parede da polpa dele, né? E é melhor para encaixamento e é aceito no mercado. O fêmea não é aceito no mercado. A hora que terminar essa fase, aí a gente vai fazer outra cobertura com esterco, com fósforo e fazer uma montua no pé dele. Chegar uma terra e aí deixar o desenvolvimento dela e esperar ver se ela dá resultado para a gente. E para colher bons resultados, é necessário driblar muitos desafios. Além das doenças que preocupam o produtor, mudanças climáticas intensas também podem prejudicar a qualidade e a quantidade da colheita. Na região, há um outro problema. A falta de mão de obra para atender toda a produção. Como relata o presidente do Sindicato Rural de Prata, que também é produtor de mamão. Hoje, a gente está sofrendo esse problema de mão de obra nível Brasil, né? Então, isso sempre vai ser um gargalo para frente. Hoje, a colheita da cultura do mamão é manual, né? Cada dia mais a gente vai passar por esse desafio. Mas ainda estamos conseguindo ter um bom resultado, né? E o clima é sempre um fator que a gente não consegue controlar, né? Há dois anos atrás, tivemos três viadas seguidas aqui nessa lavoura. O qual foi um desastre. Detonou com a lavoura, tivemos que começar tudo de novo. A fruta doce tem garantido ao consumidor um preço que também agrada. Na Seasa de Uberlândia, durante esta semana, o preço do quilo do mamão formosa era de R$ 3,61. O Havaí, R$ 5,87. Este ano, a expectativa é de maiores volumes da fruta e menores preços do que nos últimos anos. Mesmo assim, um faturamento que satisfaz também o produtor. Hoje, eu acho que dentro de uma propriedade rural, tem o máximo que você conseguir diversificar as culturas, porque a gente vive um momento muito estável, né? Então, aqui nessa fazenda, a gente vem da pecuária, temos soja, estamos entrando com laranja e cana. E agora com mamão. Então, eu acho que se você tiver um pouquinho de cada coisa, você consegue driblar as crises, né? A gente que planta o hortifruti, você tem que estar preparado para ganhar dinheiro na hora boa. Você tem que estar preparado para perder roça. Você tem que estar preparado para vender, tipo, um quilo de mamão a R$ 3,00, R$ 4,00 o quilo na roça. Você tem que estar preparado para vender a R$ 1,00. Você está permanente no mercado para você manter seus freguês, né? Não deixar isso aí para outro mercado. E também, para a hora que chegar o preço bom, você está com fruta, você está produzindo. E brasileiro gosta de mamão, né, gente? Não falta na mesa também. É uma das frutas mais pedidas na mesa do brasileiro. Agora, tem uma outra coisa que o brasileiro ama também de comida, tá? Essa daí eu adoro. É, você já sabe do que eu estou falando, né? Porque chegou aquela hora, aquela hora gostosa aqui do nosso programa, que é a hora de moda boa e também é a hora de se deliciar com uma receita de dar água na boca. O repórter Léo Gonçalves, que eu adoro e se passou muito bem nessa matéria, foi lá na cidade mais italiana de Goiás. Isso mesmo, lá em Nova Veneza. Adivinha fazer o quê? Aprender essa comida tipicamente brasileira, feijoada. E o som é por conta dela, Jordana Félix. A natureza é mesmo exuberante. Com o ar puro do Cerrado Goiano, com a vegetação típica do tal do Goiás, velho sem porteira. E visitar uma casa assim é viajar no tempo ao ver utensílios antigos, como os artigos de decoração. É nesse cenário, numa chácara aqui em Nova Veneza, que a gente começa falando sobre música, agro, comida boa. E o nosso bate-papo é pra lá de especial com a cantora Jordana Félix. Jordana, como que é pra você estar num ambiente, no agro, na fazenda, no campo? Eu falo que é um momento meu de paz, né? Porque eu fico muito em cidade grande, muito movimento. Quando a gente vai pra fazenda, a gente quer descansar, curtir a família. É natureza, gente. É pra descansar a mente mesmo. Goiás é bom demais. Tanto é que muita gente vem pra cá, né? Às vezes a gente vai pra praia e tal, mas prefiro ficar aqui em Goiás. Essa tranquilidade do campo, da fazenda, o verde, a natureza, renova a energia. Agora me conta uma coisa. Pra quem trabalha com música, é fonte de inspiração também? Quando você tá olhando, pensando, compondo? Ah, gente, com certeza, né? O sertanejo precisa disso aqui. Então a gente aproveita esse cenário maravilhoso pra pegar o violão, às vezes tomar alguma coisinha ali e aproveitar pra escrever moda. Agora me conta, como que a música entrou na sua vida? Então, eu muito pequenininha, minha mãe fala que desde a barriga dela eu já, eu sobrevivo com música, né? Porque ela ligava o rádio, porque na época era rádio, gente. A família, assim, bem pobre. Hoje a gente já evoluiu bastante, graças a Deus. Mas na época, minha mãe colocava o rádio, eu só dormia com o rádio ligado. Sério? Sempre com o rádio ligado. E aí, eu tive um probleminha de saúde, né? Com cinco anos de idade, eu tive câncer. Graças a Deus, eu já estou curada. E a música foi algo que me ajudou nesse processo de cura. Ali, meu pai, eu lembro que na época ele me deu um karaokê e um violão. Eu era muito pequenininha, então assim, surgiu o interesse dali. E aí, crescendo ali na escola, tinha festivais de música, eu participava e já entrava numa colocação boa. E meu pai e minha mãe sempre insistindo, vamos começar a trabalhar com isso? Com 15 anos de idade, eu comecei a fazer show profissionalmente mesmo. Falei, não, preciso trabalhar com isso. Já que eu escolhi estar aqui, vamos fazer isso também virar dinheiro, né? Porque a gente investe na carreira e tudo mais. E isso já vamos fazer aí 15 anos. Então, se Nova Veneza é casa de artista, bora lá soltar o vozeirão? Bora fazer uma moda! Mas é, mas antes de começar a cantar, quero saber a história desse primeiro DVD, Jordana. Como é que foi aí? Então, gente, eu sempre tive o sonho, acho que é o sonho de todo artista gravar um DVD, né? E fruto de muito trabalho, gravei meu primeiro DVD, a gente já lançou três músicas aí. Já estamos no segundo DVD, mas foi trabalhado, foi um DVD feito com muito carinho, né? Porque o público cria essa expectativa e a gente precisa também trazer conteúdos pra eles, né? Então, foi algo assim, uma realização ter gravado esse DVD. Bora de solteiríssima? Bora de solteiríssima, tá? Primeiro DVD, ó. Ah, se todo voo mudar que cê falasse, realmente cê mudasse. Se você parasse de usar o eu te amo de desculpa, mas cê não muda. Antigamente eu bambiava com seu vó, da sua sorte é que tinha amor. Já que cê não mudou, eu mudei. E agora eu sou, me assim, solteiríssima. Linda, leve e desimpedida. Dá vai, vai pro quase amor da sua vida. Vai, vai pro quase amor da sua vida. Solteiríssima. Linda música. Agora me conta uma coisa. Diz que todo artista tem aquele ídolo. Você tem também inspirações? Várias inspirações. Eu não falo que é só um, né? Porque eu gosto de ouvir tanto sertanejo quanto outros estilos também, né? Então, o meu pai mesmo me influenciou bastante a escutar MPB, né? Eu comecei escutando o MPB e logo eu vi que o sertanejo também era necessário, né? E era essencial. Então, assim, eu me inspiro hoje em artistas que hoje em dia as pessoas às vezes não lembram tanto, mas eu gosto de trazer pro show esses repertórios, né? Além disso também, eu vou falar uma artista que eu comecei a cantar a partir dela, que foi Paula Fernandes. Inclusive, quando eu participava dos festivais, eram músicas da Paula Fernandes. Então, por isso eu aprendi a tocar violão. Então, ela é uma artista que me inspira muito. Aí vem Marília Mendonça, Zezé de Camargo e Luciano, Christian Ralf. Então, são muitos. São muitos mesmo. Além de cantora Jordana Félix, é boa cozinheira? Então, gente, eu descobri que eu gosto de cozinhar. Sério? E assim, as pessoas nem acreditam, porque depois que eu mudei de Nova Veneza, que eu fui morar sozinha, eu tive que aprender a cozinhar. Se eu quisesse comer uma comidinha caseira, eu aprendi a cozinhar. Então, assim, eu me garanto hoje na cozinha. Mas eu aprendi com a família. Bora lá, então. Descobri um segredo de família, que é a tal da feijoada. Vamos lá aprender? Feijoada da Lelei. Da Lelei? É minha mãe que está lá fazendo essa comidinha gostosa para nós. Bora lá. E só de olhar assim os ingredientes já cortados para a feijoada, como linguiça, bacon, carne de porco, costelinha suína, calabresa, além de feijão e temperos, já deixa qualquer um com água na boca. E o fogão a lenha caipira indica que a receita vai ser boa demais. Esse ambiente aqui é legal demais, ó. Cozinha. Agora, me conta uma coisa, Jordana. Mamãe está aqui do lado, a dona Cirlei, conhecida como Lelei. Linda. E os ingredientes estão aqui. Agora uma coisa. A Jordana sabe fazer mesmo ou não? Ela falou que aprendeu. Ela aprendeu. Assim, né? Eu estou perto. Tem que estar perto. Sim, sim. E diz que essa feijoada é light. Por quê? Porque eu tenho um segredo, né? A gente faz ela diferente. Eu não faço ela diretamente na panela. Eu pego os ingredientes que têm gordura, levo para o forno, para tirar toda a gordura do torcinho, do pé do porco, da linguiça, para depois eu colocar na feijoada. Por isso ela é uma feijoada mais light. E a gente percebe isso aqui na linguiça, por exemplo. Ela já foi ao forno. Sim, já foi ao forno. Deu uma escorrida na gordura. Sim. E agora a gente percebe. A gente já vai mostrar para a gente. Jordana, você come tudo isso aqui? Você gosta mesmo? Gente, eu gosto. De linguiça caipira, bacon, calabresa. Falou que é comida caipira. Eu não tenho cara, não. Mas é o que eu mais gosto é esse tipo de comida aqui. Ainda mais da minha mãe, né, gente? É de família? Sim, é de família. E o porco também tem que ser caipira. Caipira. Não pode ser porco de granja, não. Bora aprender a fazer essa receita, então? Bora lá. Vamos começar colocando a banha, né, de porco. Não muita, porque a feijoada é light. Essa banha é só para a gente fritar os ingredientes que ainda não foram para o forno. Eu já fiz esse alho raladinho no ralo fininho. Porque para picar é mais difícil do que para ralar. Achei mais fácil ralar. Certo? A gente vai deixar ele dar uma dourada aí. Vamos colocar a pele, né, para fritar. A pele também é do porco caipira. Ela é branquinha assim porque o açougueiro, né, dá uma organizada para a gente. Aqui a gente pode colocar a pele e a costelinha e o lombo. Aqui também vai o lombinho de porco. Essa costelinha e o lombo eu deixei marinando de ontem para hoje. Deixa eu ajudar, né, gente? Porque senão vocês vão falar que eu não estou pondo a mão na massa. Eu estou só olhando para comer. Mas a Jordana é boa na cozinha. É? É. Tem os pratos que ela consegue fazer de boa mesmo. Aqui agora vai ficar, vai fritar, né? Nós vamos deixar fritar um pouco. Até ficar bem douradinho. Para depois a gente colocar os outros ingredientes que já são defumados, pré-cozidos. Enquanto os ingredientes vão fritando, a gente volta a bater papo sobre música. E agora há pouco você falou sobre modão. Você gosta de modão? Dupla raiz, aquele raizão mesmo? Modão, acho que é o que mais pedem aí nos shows é modão. E quando puxa o modão, o povo vai à loucura. É onde o filho chora e a mãe não vê, digamos assim. Bora lá então? Bora. Essa aqui ó, ela é clichê, mas é a moda e todo mundo fica doido na hora que a gente canta. Vem cantar. Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cachaça com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Pessoal de casa já também tô sentindo Do outro lado dessa idade, tem alguém que me deixa de medido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse barato Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Agora Jordana, conta pra gente aí dos planos futuros Então, os planos futuros é não deixar a música morrer Porque eu falo por mim e outras pessoas Porque a gente vê muitas histórias Já passei por bastantes situações Que às vezes me deixaram com vontade de desistir Mas eu sou muito religiosa Então eu procuro conversar com Deus sempre E me reinventar, sabe? Não deixar a música morrer mesmo Então os planos são continuar fazendo os shows E correndo atrás desse sonho Não desistir Nunca desistam, gente Oh, paz de amor É o que eu quero pra nós E que nada nesse mundo Cale a nossa voz Céu e mar E alguém para amar E o arrepio Toda vez que a gente se encontrar A carne já tá frita aí Com a pele também Com a pele Com aquela costelinha Com a costelinha Com a lombinho de porco E a gente percebe que A senhora falou que é light É mesmo, né? É, olha, cadê a manteiga? Pouquíssima Pouquíssima Agora vamos acrescentar a carne seca Mas essa carne tá bem diferente É por quê? Porque ela não é uma carne seca Ela é uma carne serenada Não é aquela carne sequinha, não E agora adicione? A calabresa A carne seca dá uma douradinha Pra depois a gente acrescentar A linguiça Que é a linguiça de porco, né? Porco caipira Essa Isso E depois vem o feijão Agora é o seguinte Quer saber se a Jordana vai dar conta mesmo De finalizar essa receita O que a senhora acha? Acho que vai Vai mesmo? Ela vai puxando a orelha de cá, ó Se não tentar, a gente não aprende É assim que aprende Agora a gente adiciona o que então? O feijãozinho preto, ó Que a mãe já cozinhou Eu não vi a senhora adicionando ainda temperos Já tá temperado ou ainda vai deixar Pro final daqueles toques especiais? As partes que já foram As carnes Todas já estão temperadas Agora o que que vai? Agora nós vamos colocar os temperinhos, né? Que são os segredinhos A páprica picante Que eu coloco também no olho Não coloco muito É só pra dar o sabor, né? O coentro moído Vou colocar um tabletezinho de caldo de bacon, tá? Vamos colocar uma cebola de cabeça agora Que é pra dar aquele sabor, né? Como tudo aqui tá temperado Vou colocar uns pedacinhos só de pimenta, né? A feijoada praticamente tá pronta Mas o toque final Diz que é a Jordana Que vai fazer, né? Sou eu mesmo, gente É a parte mais difícil? É a parte... É, gente É a parte mais difícil Imaginem só Coentro, cebolinha e salsa Pra dar aquele gostinho E o cheiro também Porque o segredo é isso aqui, ó Também Vamos lá então, né? Receita de família Olhando assim Tá muito bonito Chegou aquele momento que a gente não gosta de jeito nenhum E é melhor quando a mesa assim tá cheia A família inteira Todo mundo reunido Será que essa feijuca ficou boa mesmo? Vamos provar, gente? A prova junto comigo aí, ó Minha mãe não erra Minha mãe não erra Tá delícia? Então Então fazer o seguinte Eu vou experimentar E a Jordana vai terminar essa reportagem Sou o Teiríssima Linda, leve e desimpedida Dá bye-bye pro quase amor da sua vida Bye-bye pro quase amor da sua vida Sou o Teiríssima Linda, leve e desimpedida Dá bye-bye pro quase amor da sua vida Bye-bye pro quase amor da sua vida Tchau pra quem fica Ai, que delícia, gente! Fica a dica pra você fazer hoje, viu? Essa feijoada que vai arrasar com todo mundo. Eu adoro uma feijoada nos dias mais fresquinhos, né? Então, ai, uma boa pedida. É boa pedida pro calor, pro frio. E a Jordana, que talentosa. Beijo pra você, minha linda. E o nosso AgroRecord vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um domingo excelente pra você. Uma semana abençoada. E a gente volta a se encontrar amanhã no Goiás Record. 19h10, eu te espero. Tchau! Pra ficar bom a nossa festa, não tem hora pra acabar. O teu sorriso, abre as portas do paraíso. Vem comigo pra gente dançar. A melhor hora, sempre é agora. E o melhor lugar é sempre onde você está. E a luz nunca se apagar. Juízo sempre acabar. E a nossa música vai começar. Oh, país de amor.